Uuuuh! A Ambulância Besta! Olá, gente! Tudo bom? Gente, hoje chegamos de uma forma bem diferenciada. Primeiro porque a Maíra não está aqui novamente, né. Acho que na semana passada ela tava… Na semana passada nem teve, né, Fih? Pois é, né. Nem teve semana passada. Ai, gente, nós simbolamos tudo semana passada. Porque esse negócio de quarentena, a gente pensa que vai ter tempo livre. E a gente só simbola mais. Só simbola mais, tem que cuidar da casa, né, meninas? Das gravação. Daí o que aconteceu? Dos gatos. Principalmente dos gatos. Que inclusive a Maíra tá aminhando aqui na porta do estúdio aqui. Chamar ela pra participar. Vou chamar, vou chamar. E daí, gente, essa semana a Maíra também não está aqui. Porque aconteceu uma coisa meio chata lá na família dela. Mas tá tudo bem já. Quem quiser se informar melhor, vai lá pro Instagram da Maíra. Dá uma força pra ela. Sim, pra ela pro Bertô, né, também. Exato. Aí, essa semana, pra ocupar o lugar de Maíra e Bertô, eu trouxe uma pessoa que já participou uma vez aqui do Filhos da Grávida, que é a Luísa, minha amiga. Ai, deixa eles reconhecerem a minha voz primeiro, aquela. Ai, mas já tá no título do episódio, tá a sua foto na capa, Luísa. É pra manter um mistério, né, amiga? Pra manter um mistério. E eu trouxe também, gente, uma pessoa, um amigo, que eu já mencionei ele aqui nos episódios, né? Me confundiram com um ladrão de notebook, já. Eu amei. Sério, Euler? Sério? A mesma voz do cara do golpe do notebook da Luísa? Do meu golpe, gente. A Luísa pensou que era ela, que era eu. Sério? Eu amo. Então, gente, esse é o Euler. Inclusive, tinha um computador nas coisas do Euler quando a gente se mudou. Achei estranho. E Euler? O Euler tá contrabandeando objetos pra poder pagar o aluguel. É que, na verdade, a Luísa e o Euler estão morando juntos, né, atualmente. Exato. Exato, são os meus amigos da faculdade, gente. Conta um pouco dessa experiência de vocês morando junto aí, Luísa e Euler. Ai, tá tendo a casa das POC aqui, né? Só sapatão, viado. Tá sendo maravilhoso. A gente comprou até um guardanapo, sabe aqueles guardanapos com uns bichinhos fofinhos, aquelas frases maravilhosas? Então... Pano de prato, amigo. Pano de prato. Guardanapo. Guardanapo. Nossa, Euler. Entre guardanapo e pano de prato, existe uma grande diferença, né? É que não é acostumada a morar sozinho, né? Tá sendo muito bom. A Luísa, às vezes, dá um trabalhinho, mas só que ela... Ai, gente, o Euler, ele é muito fofo, sério. Eu fiquei dodói na primeira semana, ele super cuidou de mim, fez almoço. É, porque começo é tudo assim, né? Daqui dois, três meses vão estar se matando. Ah, é. Depois nem olha mais na cara, é isso. Ai, deve ser horrível morar sem mim, Luísa. Pelo amor de Deus. Não sai! Enfim, gente. Esses são os meus amigos aqui da faculdade, que hoje eu levo pra vida, né? Porque acho que a gente é um pouco do que restou aí da faculdade, né, gente? Porque o resto sumiu tudo. Sumiu tudo e somos icônicos. Somos a panelinha icônica da faculdade. Vários causos. Os que restaram. Os que restaram. E hoje, gente, nós vamos falar de um assunto que esteve muito presente na nossa vida. Acho que na vida de todo mundo aqui. A gente já fez muitos rolês de baladas juntos, né? Nós aqui, do Filhos da Grávida e eu, o filho do Diva Depressão. A Luísa, eu junto com o Euler. E também tem os rolês avulsos, separados. Então, hoje a gente vai contar um pouco sobre esses rolês de balada, né, gente? Ai, eu amo! A Luísa já tem um histórico de histórias muito cabulosas aqui, que acompanhou a Luísa quando ela veio. E acho que balada também segue isso, né, amiga? Você já teve muitos perrengues de balada? Ah, e sempre, né? Porque a gente era tudo a galera que pegava filona, chegava cedo pra não pagar a entrada, entendeu? A gente faz esses perrengues. Chique! E a gente morava muito longe, né? A gente tinha que sair duas, três horas, né, pra pegar o metrô, não pegar a fila, fazer o esquenta, né? Não tinha nem Uber na época, né? Então, não tinha essa opção de, ah, eu vou voltar pra casa antes do metrô abrir, né? 4h40 eu tava lá esperando. Vocês lembram? Vocês lembram que a gente tinha que entrar no site pra botar o nome na lista da balada pra conseguir o desconto, né? E você tinha que ficar seguindo os hosts lá no Facebook, mandar os nomezinhos, né? Puxando o saco deles, pra pôr na lista… Não que isso não tenha mais, né, gente? É que como a gente tá mais aposentado… A gente tá velha, né? Exatamente! Tem a questão da pandemia também, né? Que vocês dois, inclusive, nem conseguiram aproveitar, né? Tão só morando juntos, não estão saindo juntos, né? Mas agora vocês estão no meio do fervo, né? Sim, nossa, eu só quero que acabe tudo isso pra gente… Nossa, eu não vou parar um final de semana nessa casa. Eu amo! Inclusive, gente, a Luísa e o Euler, eles estão solteiros, tá? Então assim… Euler, já passa seu arroba aí! Olha… O Euler é gatinho, gente! Não tá solteiro não, não tá solteiro não! Ai, gente, eu não tô sabendo dessa atualização! Ai, Ligo, não, passa sim, vamos lá! Não tem nada aqui… A Luísa tá… Você vai começar a se amarrar, Euler, daqui uma semana você vai se arrepender! E aproveita que nosso podcast é bombado, que muita gente ouve! Tem bastante gente que segue mesmo! Interessante! Não, eu… Eu tô… Não estou… Na pista… Ih… Você não tá na pista, Euler? Não. Mas bora, bora, bora relembrar as coisas de balada, vamos, vamos! Mas Euler, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô falando pra você falar o seu arroba, pra você também ganhar seguidor. Seguidor, né? Você não precisa flertar com ninguém, namorar com ninguém. Você não quer passar seu arroba mesmo que você começou com essa propaganda, né? Então ficaria meio… É, mas aqui é pra tudo! Não gosto da fama, mas eu adoro. Adoro pessoas que me seguem e ficam falando de tudo. Não, sabe o que eu acho incrível? A pessoa aceita participar de um podcast e não quer passar o arroba do Instagram dela. É que ele não queria passar nesse intuito que você falou, puxa. Sim, sim. Entendeu? Entendeu? Então, Euler, você quer alguns seguidores, assim, pra chamar de seus amigos? Ai, sim. Eu quero muito. Quero uns amigos, tô precisando. Então passa seu arroba, cacete. Leo Camargo. Arroba Leo Camargo. Não é Leo, tá? L-E-U. É Leo. Leo Camargo. Leo Camargo. O Euler é o meu parente de sobrenome. São primas. Bem priminhas. Então tá. Leo Camargo. E a Luísa, como que tá mesmo, Luísa? Seu arroba? O meu é Luísa com Z Araújo A. Porque eu sou muito criativa, eu ponho o nome mesmo. Arrasou. Gente, vamos começar falando então, pra dar o start aqui das nossas histórias de balada, vamos falar daquele fatídico rolê que a gente fez no primeiro semestre da faculdade. Que assim, quando eu entrei na FMIU, né gente, eu sempre fui mais velho do que todo mundo que tava lá. Todo mundo tava numa faixa de 18, 19, eu já tinha 24, 25. E eu queria me enturmar com as pessoas, né, fazer amizades. Acho que todo mundo na faculdade quer se enturmar, porque afinal você vai ter que fazer o TCC um dia. Então é bom que você tenha pessoas juntas ali, né. Inclusive o nosso TCC só deu certo por conta desse rolê, a louca, né. Exato. Gente, o meu TCC, que eu fiz o meu TCC com a Luísa, né. Acho que vocês já viram aí nas redes sociais. Eu já postei aquele rolê do sítio do Pica-Pau. Mas vamos focar no rolê. Aí inventaram, não sei quem foi que inventou um rolê, gente, pra ir. Tipo, eu e a Luísa, eu sei que a gente tava. Daí eu já namorava o Felipe, levei o Felipe. E tava o Euler com um monte de gente da sala do Euler. Luís, acho que dá outra… Eu acho que eu cheguei. Acho que foi você que chamou. Acho que foi o Euler. Mas a gente não era seu amigo, Euler. Por que a gente aceitou seu convite? Não, a gente começou a sair por conta da Lu. A Lu era mais próxima de mim. Aí eu me aproximei de vocês. Aí que a gente começou a sair. Mas foi eu que chamei vocês, eu acho. Acho que foi o nosso primeiro rolê, de fato. Sem ser, sabe, se encontrar nas aulas. Foi icônico. Sim, foi o nosso primeiro rolê fora da faculdade. Antes de começar a balada, eu já tava icônico. Gente, eu sei que assim, a gente tinha uma mania de chegar no metrô, né. No metrô, sei lá, Ana Rosa, da Linha Azul. Aí ficava todo mundo esperando na catraca. É o point de encontro, né, da balada. O point, exato. É você esperar na catraca, né. De brazinho cresado. Gente, daqui a pouco começou a chegar cinco, seis, sete pessoas. Tipo, tinha muita gente nesse rolê. Eu não sei explicar por quê. Tinha muita gente, era tudo amigo do Eu, né, da sala dele. E aí a gente, tipo, tinha um menino que demorou muito pra chegar. Tipo, só faltava ele no rolê. E a gente assim, tipo, meu, a gente precisa ir logo. Senão vai encher a fila. Vamos perder o VIP, vamos perder o VIP. Vai perder o VIP, porque aí a gente não vai conseguir tomar nossa Double Tequila até as duas. Olha a cabeça, né, gente. A preocupação. Então, e eu lembro que nesse dia era um bagulho assim mesmo. Era open bar. Era open bar. Que a gente passou mó sufoco no balcão. A gente ficou arrasada aquele dia, nossa senhora. Nossa, foi. Acho que a gente nunca tinha ido num open bar, eu e o Eduardo. A gente ia só pra balada comum mesmo. E aí a gente ficou chocado, porque assim, tem open bar? Tem. Mas você não consegue alcançar o balcão pra você pedir a bebida, então. E era só até um certo horário, né. Olha que ridículo, era o open bar até duas da manhã. Aí você entrava uma e meia, porque a fila era imensa. Que foi o que aconteceu nesse dia. E a gente ficou meia hora pra conseguir pegar a bebida. Foi essa que a gente foi a pé pra balada, gente. Foi! Andando um caminho enorme. Amigo, o que a gente mais fez foi ir a pé pras baladas. Mas eu lembro que essa foi muito longe, era muito longe, não foi? A gente viu que se perdeu. Foi, foi. A gente parou no meio do caminho pra pegar umas bebidas num bar que tinha perto. Um barzinho, assim, de rua mesmo. Uhum. E até a gente chegar na balada. E o Euler, gente, ele era aquelas bicha poque que passava um quilo de base na cara. Ah! Ele tava com a cara branca, branca. Eu nunca comprava o tom certo da minha pele. Ai, é difícil, né? Ou ficava muito... Ai, é difícil, né? Ou era acima ou era abaixo, gente. Eu falava, nossa, tá bem suave, tranquilo, né? E os meninos, não, gente. Isso não é possível que ele veio. Ah, eu não. Duas tava bancada na cara. Você não me perguntou. Mas se você tivesse me perguntado, eu tinha te dito, mas você não me perguntou. Mas eu sabia que você ia me gongar, por isso que eu não falei nada. Nossa, mas a gente nem se conhecia, não tinha como você saber que eu era essa pessoa sincera. Não, imagina. Mas, amigo, sabe o que eu lembro? Que eu tava até comentando com o Euler. Tipo, a gente tinha o nosso ritual antes da balada. Porque a gente se encontrava no metrô, na catraca. A gente andava até uma certa lojinha lá pra comprar bebida. Porque, assim, a gente achava muito careta chegar no rolê sem uma bebida, entendeu? Sim. E aí, depois, a gente ficava na fila e ficava esperando e já fazendo amizade. Já olhando assim, ai, olha ali a pessoa, não sei o quê. Esse não era o Eduardo, né? Esse diálogo na fila aí já se resume a vocês. Porque eu… Pra mim… Na verdade, esse rolê pra mim já começou errado, porque tinha 15 pessoas. Muita gente. E o rolê de 15 pessoas não tem como dar certo, gente. Porque quando chega na balada, cada um vai pra um lado. E foi isso que aconteceu. Ah, mas isso nem precisa ser em muitas pessoas. Em poucas, às vezes… É que depende muito dos amigos que você vai, né? Tem amigos que você vai curtir junto. Tem amigos que, tipo, vai chegar lá e todo mundo vai se dispersar porque vai beijar alguém. A gente depende muito da intenção das pessoas que estão indo na balada. Então… E só continuando aqui, esse menino que chegou por último, gente… Ele foi exatamente a pessoa que dentro da balada sumiu. Ele desapareceu. E foi encontrado depois. E foi encontrado depois. E parecia que ele tinha levado uma surra. Porque ele tava estirado… Né, Luísa? Gente, quem lembra? Foi uma cena pesada. Vocês viram, né? Ele tava, tipo, caído no chão. Ele tava caindo no chão, vomitado. E a gente, assim… Tipo, mano, em qual momento isso aconteceu? Porque, tipo, a festa ainda tava, tipo, rolando, sabe? E a gente, tipo, mano… Foda, não? Sim! Foi muito aleatório. E assim, ninguém tinha uma… Quer dizer, acho que alguém já era mais próximo ali. Acho que o Willey era mais próximo das meninas e tal. Sim. Mas ninguém era tão mega amigo assim pra aguentar alguém bêbado. Porque pra você aguentar alguém bêbado, você tem que ser muito próximo da pessoa. Sim. Porque senão você larga de mão, né, gente? Porque assim… Você não sai pra ser babá, né, pelo amor. Sim, porque senão você vai cuidar da pessoa… E uma pessoa que você não tem muita intimidade assim, né… Eu não vi ele mais lá, eu lembro. É… Eu lembro que vocês chegaram contando. Eu não sei se as outras meninas aguentaram ele a noite inteira. Porque pela minha percepção, ele sumiu. E essa coisa de ter que aguentar o amigo aconteceu só no final. Que ele já tava destruído. Era tipo, quatro da manhã, ele tava destruído. Pisoteado. E a gente teve que dar um jeito lá. Mas aí, eu também lembro que eu falei… Gente, eu não vou lidar com isso. E as amigas do Euler lá que foram cuidar dele. E era na Hot Hot, né? Gente, sim. Hot Hot, saudade. Eu fiquei mais tranquilo no outro dia. Porque a gente soube que ele tava bem e tal. Porque a gente subiu nas escadas, viu ele estirado. Eu olhei pra Luiza e falei… Luiza, o que que eu faço? Tipo, a plena bicha de 18 anos querendo ferver lá. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Euler, você beijou bocas nessa noite? Essa? Eu acho que sim. Tinha até aqueles bloquinhos que você subia. Aqueles caixotes. Ah, os queijos. Foi, eu acho que sim. Mas você beijou em cima disso? Lógico. Chique, chique. Olha! Ai, eu acho muito chique, gente. É lógico. Eu acho muito chique. Inclusive… Inclusive, gente. A gente tem umas fotos desse rolê. Ah, são ótimas. Então eu vou postar lá no… Eu vou postar no arroba filhos da grávida. Gente… Pra quem for lá no filhos da grávida agora, vai ter um carrossel. Acho que uma ou duas, três fotos vai estar lá. Pra vocês terem um gostinho do que a gente tá falando, né? Porque… Mas é só quem viveu sabe. Realmente. Só quem viveu sabe. Aquela noite foi intensa. E eu lembro que na Hot Hot… Uma que a bebida… Mano, eu acho que tinha álcool Zulu. Porque assim, você tomava dois. Você ficava russando a noite inteira. Era muito forte. Era muito forte. Acho que era pra render, né? Eu, Open Bar. É. E antes de começar a balada, né? Porque o povo ainda tava entrando. A gente já descia pra pista e subia naqueles palquinhos. Porque era o nosso momento de brilhar. Então a gente já ficava dançando lá, esquentando a pista. Aquele frio. Aquele gelo, aquele cheiro. Nossa Senhora. Ah! E a Hot Hot, aquela parte de baixo. Parece que o ar-condicionado não circulava. Então ficava aquele misto de cheiro de suor, de vômito, de bebida, tudo junto. E de eucalipto, quando as tias passavam pra limpar. Isso! Quando era a tia, a gente limpava… Gente, a tia do Hot Hot, como eu mencionava. Ai, eu lembro, pera, pera… Sula. Icônica. Sula. Sula, maravilhosa. Ela tava dançando com o rodo, gente, no meio da festa. Eu amava, amava. Sim, era a tiazinha, gente, da limpeza. E ela… Ela limpava durante a festa em si, né? Então ela ficava dançando, ela ficava dançando no… Eu lembro, assim, na porta do banheiro, ela ficava com a vassoura dançando. Ela era um ícone, divertindo com todo mundo, tirava fotos. Não, ela era maravilhosa. Personalidade da Hot Hot, né? Uma personalidade da noite paulistana. Eu só ia lá por conta dela, entendeu? Com certeza. Maravilhosa. 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 Gente, e fora esse rolê que a gente foi juntos… Eu e a Luísa, a gente também teve uma fase que a gente ia bastante na 1007, né Luísa? Nossa, foi logo quando começou, né? Porque a Luísa… A Luísa era amiga de uma pessoa que trabalhava lá. Então ela… Tinha um vipzinho básico, né? E socava a gente. Nossa, né? Amigo, eu tinha muitos esquemas pra vip, né? O que que aconteceu? É entrar com a Luísa que tu cortava a fila. Certeza. É por isso que a gente ia com a Luísa. É que sapatão é assim. Sapatão tem disso, gente. Sapatão tem contatos. Todo mundo gosta da sapatão. Mas eu morria de vergonha, gente. Eu morria de vergonha. Não aconteceram muitas vezes, eu acho, da gente entrar assim. Porque às vezes a Luísa falava que tinha um esquema e chegava na hora e dava algum xabu. Ai, porque a pessoa também não colaborava, né? E a gente não tinha como cobrar também, né? Porque a gente tava ganhando ali, né? Então a gente ficava… Mas eu morria de vergonha de cortar fila, gente. Eu entrava assim… Ai, não. Tampando a cara. Meu Deus, que vergonha. Eu amo. Mas se você for ver… Mas, gente, é uma coisa que muita gente faz. Assim, você é amigo do produtor tal, do DJ, do fotógrafo. Aí ele consegue um rolezinho pra você entrar. Exato. Ué, é que nem bebida caprichada. Quando você faz amizade com o barmenco, ele sempre dá uma caprichada no drink. Na balada, você tem que fazer amizades com as pessoas que trabalham lá. Precisa, é. Você tá no meio, entendeu? Você precisa ser um rostinho conhecido ali. Ah! Pra conseguir as regalias, entendeu? Você tem que bater cartão. Era todo sábado pra você ficar conhecida. Falar… Ó, esse aqui é frequentadora. Esse aqui, ó… Cartão fidelidade. O Euler, você chegou aí com a gente na 1007 algum dia? Você foi? Eu lembro quando não era 1007. Tipo, era uma outra festa que foi, sei lá, 2014, 15. Era mais antiga. Jesus! Mas 1007 eu acho que eu não cheguei com vocês. Ah, e porque… Porque eu lembro que a gente foi bastante, né? A gente foi… Ah, não acho que foi. Umas duas, três vezes. Ah, é pouco, né? Ah, é porque… Gente… Duas, três vezes. Pra mim, isso é muito já. Mas pra mim é muito. A gente foi no inferno juntos. Ah, é verdade. A gente foi no inferno. Gente, o inferno é uma balada, tá? Tinha uma balada aqui na Rua Augusta, aqui perto da nossa casa, na Rua Augusta, que chamava Inferno. Nossa, a gente foi no inferno. A gente foi no inferno, que era incrível, gente. O que a gente foi fazer lá, gente? Era o quê? Queimar no mármore. Era a nossa casa, a gente foi lá pro nosso local. Acho que a gente foi de domingo, eu não sei. Tinha umas festas bem… Era bem legal. Eu acho que a gente foi. Eu acho que a gente foi, sim. Gente… Eu lembro que uma balada que a gente foi junto com a Luísa, nesse dia o Willer não tava. É… A gente foi na balada todo animado, gente. E eu e o Eduardo, a gente tinha pego um apartamento perto, aqui na Augusta. A gente pegava aquele… A gente alugou por dez dias, sete dias. Porque como a gente pegava muito hotel pra casa, a gente pensava… Pô, vamos pegar uma casa, um apartamento, a gente fica uns dias e a gente aproveita. Eu achei genial isso, sério. E como era fim de ano, eu tava de férias da editora. Isso. Então a gente pegou uns dez dias… Foi na mil e sete. Foi na mil e sete. Foi. Que acabou a força. Foi, exatamente. Primeiro que a gente… A gente demorou horrores pra entrar, eu lembro. Demorou, demorou. Aí entramos. Chegamos na balada, távamos se divertindo. De repente, acabou a luz, gente. Pra você ver que esse negócio de acabar com a luz, com a gente, já é rotineiro, né? Muito antes da festa de um milhão aí, ó. A gente sofreu um apagão na mil e sete. Aí, gente, apagou todo o sistema de energia. Então o ar-condicionado falhou e tava muito quente. Muito, muito quente. Eu lembro que eu tirei a camisa de tão quente que tava. E o segurança pediu pra eu pôr a camisa de volta. Foi. E não liberavam a gente de sair. Não deixavam a gente sair. A gente ficou lá dentro, desesperado. Porque tava sem sistema também. As pessoas não estavam conseguindo pagar pra sair. Isso, eles não queriam liberar? O que aconteceu? Você lembra, Luísa? Migo, foi parada no gerador. Era isso? Até onde meus contatos me falaram? Não, o que aconteceu pra gente saber como a gente fez pra sair. Eu lembro que o povo começou a causar, não foi? Então, teve gente que começou a passar mal. Gente, olha o nível do perrengue. Porque a galera começou a passar mal, a desmaiar, assim. Tipo, e aí o segurança começou a liberar a saída de emergência. Ah, é verdade. Aí a gente não pagou nada, veja só. Também só prejuízo, né. E aí, eu lembro que a gente saiu desse rolê super miado. A gente foi lá pro apartamento que a gente alugou. E a gente fritou um monte de chiquinitos, lembra Luísa? Foi, foi. Chiquinho. E ainda a gente ficou imaginando… É, e a gente ainda ficou assim, imaginando a vida no centro de São Paulo. Ai, que bom morar aqui. Olha que facilidade. E um monte de gente na calçada, assim, esperando o metrô abrir. Porque não podia… Foi, amiga. Ai, que chique, gente. Verdade. Que chique. Tinha sido pior. Às vezes, você vai pro rolê com o dinheiro contado, né. E dá um chabu… Você já entrou, dá um chabu desse, o que você faz? Se fode, né? Euler, você tá muito quieto. Eu quero que você conte uma história cabulosa sua de balada. De cabulosa, gente. É, porque você é uma bicha vivida, Euler. Não vem mentir, não. É. Que você tem umas histórias. Calejada. Eu acho que o meu ápice foi logo nos 18 mesmo. Quando eu fiquei com um cara que tava prestes a ser padre. Ah, mentira! Mentira, Euler! Que pecado! Sim, peguei. Acho que foi no… Tem um lugar aqui na Augusta, que hoje é um monte de food truck, sabe? Que antes era uma… Ah, aquela rua ali no meio. Antes era uma festa lá. Era um espaço muito… Bem grande lá, que tinha acabado de inaugurar. Aham. E eu ia com uma amiga minha toda sexta, sábado e tal. E o cara chegou e falou… Ai, como você é bonita. Eu toda linda, 18 anos lá e tal, animado. De 18… Te deu uma benção. O cara era mais velho que você… De 18 anos. Você via que era mais velho, sabe? Seus 30, 40 anos, sei lá quantos anos ele tinha. Aí você já ficou… Era diácono. Era diácono, sim. Não era nem um pastor, sei lá. Era o ancião. Hoje ele é papa. Hoje ele é o papa. Ai, meu Deus! Gente, ó… Pelo amor de Deus, é tudo brincadeira, tá? Não fiquem ofendidos. Sim, sim. Eu sou da religião também. Fiquem tranquila. E tipo, a gente ficou nessa festa. E ele falou… Ai, você é o menino mais bonito da festa. Tinha cinco pessoas na festa. Ele é você. Ai, eu… Já é alguma coisa, eu. Já é um título. E eu super me achando e tal. Ele… Ai, ele… Nossa, a gente só vai poder ficar essa vez e tal. E eu todo, meu Deus, já tava imaginando meu casamento e tal. Eu falei… Nossa, por quê? Ah, então, né? Que eu tô quase me formando, sei lá se é a palavra certa, pra ser padre. E eu falei… Gente, padre? O que que você tá fazendo aqui? Ah, então, tô fazendo, sei lá… Um curso… Minha despedida. É como se fosse isso. Minha despedida e tal. Mas eu não sei se eu desisto depois de hoje. Eu falei… Nossa… Olha, o Euler… Euler, o que que você teve na sua boca pra já fazer o padre apaixonar assim? Ai, gente. É meu beijo. Meu beijo é incrível. Ai… Faz a propaganda e não quer ganhar seguidor pra arrumar macho no Instagram. Só quem pode, aproveita. Então… Olha… É um beijo grego, gente. É. Ai, que horror. É uma boca só. Ai, ai… Aham… Ai, Euler, para de ser cafona. Que você até, duas semanas atrás, você tava… Nossa… Mas ele agora tá namorando. Ele nem me contou. Eu tô chateado com isso. Ele não tá namorando, amigo. Ele não tá namorando. Ele não tá… E por que que você tá causando assim? Eu tô namorando… Estou num negócio encaminhando pro negócio sério, ó. Entendi. Entendi, amigo. Tá certo. Mas, amigo, você não pode se prender a isso enquanto não for certeza. Ai… Você sabe como eu sou, Eduardo. Eu sei. Será que eu sei? Ele tá conhecendo o menino. Ele vai num podcast falar que ele tá solteiro? Mas eu só tô falando isso pra causar com ele, gente. É brincadeira. Coitado! É brincadeira. É brincadeirinha, Euler. Eu sei que você quer ficar de serinho. Ficar de serinho. Mas aí você ficou com o padre e depois ele largou, você sabe? Você tem notícias? Eu não sei, porque nunca mais… Não sei se ele morreu, não sei se ele tá vivo. Enfim, nunca mais falei. Nem peguei contato. Você tá rezando uma missa agora? É, me assustou real. Tipo, meu Deus… E eu era super na neura, né? Meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa séria, tá? Enfim… Eu tava num processo de… Mas você não tinha como saber, amigo. Você não tinha como saber. Você foi, você beijou. Ele contou depois, não foi? Contou, contou depois. E eu tava num processo de aceitação e tal. Falei, meu Deus… Agora que eu vou pro inferno mesmo, o seu corpo! E eu vou levar o padre junto. E foi pra balada Inferno, exato. E foi pro inferno depois dançar. Mas acho que foi… Acho que esse que foi o meu ápice. E os outros são… Ah, isso foi leve, amigo. Nossa! Foi tranquilo. Porque grava. É você, tu é claro. Comigo já aconteceu um monte de perrengue, gente. Perrengue de perder comando. Pra mim, o maior perrengue de balada era o medo de perder a comanda. Eu ficava desesperado. Eu colocava em lugares, assim… Que eu nem me orgulho de falar onde eu enfiava a comanda. Ai, que horror! Porque… E aí dava pra outra pessoa depois, né? Gente, a comanda, ela já dá um medo em você. Porque em cima da comanda ou atrás, sempre tá aquela frase, né? Se essa comanda for extraviada ou perdida, você deverá reembolsar um valor de 300 reais. Nossa! É o dobro do… Gente, aí você pensa… Nossa, esse dinheiro dá pra eu passar um mês, né? Sim! E antigamente… Antigamente… Não sei se hoje em dia… Acho que hoje continua também, né? Na época que eu ia, era tudo de papel. Então eu dançava pra caramba, a noite inteira na balada. Então eu suava e a comanda… Despedaçava. Despedaçava. Às vezes eu tirava do bolso, eu ficava… Meu Deus, e agora? E a mulher pegava a comanda toda molhada da nossa banda. Ai, que delícia! E o corona naquela época, hein? É, imagina a comanda cheia de corona. Eu tenho uma amiga que enterrou a comanda no Jardim da Frente. Quê? Quê? Como assim? Ela fez um velório pra comanda, gente? É porque ela achou uma comanda e, tipo… Ah, consumiu horrores. E o bar era super caro, acho que era na Frecaminha. Ela achou a comanda de uma pessoa. Ela enterrou a comanda. Minha… E, tipo, isso aí, o pleno depois. No jardinzinho. Por isso que as baladas estão falindo, né? É… E, ó, veja só. Eu amei, eu amei. Eu já conheci uma pessoa que foi fazer isso, que encontrou, pediu, pediu, pediu. Aí rasgou e jogou no vaso do banheiro. Só que aí o pessoal catou, assim. Porque, tipo, ela pediu a noite inteira um monte de bebida. Então, assim, não tem como ficar impune. Pô, você consumiu o negócio, né? Sim. Então, se ferrou do mesmo jeito, teve que pagar. Sim. Eduardo. Na cara. Eduardo. Mas, ô Euler, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consumiu dessa comanda também? Ou foi só sua amiga? A Euler nem vem. Enterrou junto, enterrou junto. Eu amei que ela fez um velório pra comanda. Gente, a gente teve essa história. Ai, que medo. Perder celular… Ai, gente, eu já deixei tanto celular, às vezes, no banheiro. Da balada, assim, eu esquecia. Usava, deixava assim… Inclusive, comigo junto, né? Às vezes, a gente tava junto na balada, ele voltava… Ai, cadê meu celular? Voltava, tava no banheiro. Vocês já beberam água da pia, da balada? Já. Muita. Não, não. Você nunca bebeu, Luísa? Não, eu só tô no Bonafonte. Ai… Eu já bebi várias vezes. Porque, gente, você acha que eu vou gastar? Ai, filha… Eu já pedi pro barman um copo d'água, já. Ai, você já usou seus poderes sedutivos, então. Mas a bebida é muito cara, gente, na balada. Que isso? Você vai deixar um salário inteiro ali. É muito caro. E aquela… E a velha artimanha, você vai fingir que você vai lavar o rosto. Aí você bebe água… Aí você joga… Exatamente. Joga um pouquinho mesmo, né? Aí você joga… Super, gente. Também acontecia às vezes de eu ir na balada, né? Eu não tava com muita grana. Aí eu lembro que eu pedia um drink, né? Eu ficava com um drink na mão. Aí ficava… O gelo derretia. Aí virava água! Aí virava água! Era legal, porque você bebia o drink, aí o gelo já virava água do pós-drink. Então… A boca, né? É um drink reciclável. Isso mesmo! Aí se desce, se a balada estivesse vazia, dava pra encher esse copo de água. Aí você tomava. Ai, meu Deus do céu, que humilhação! Ai, gente, acontece. É tipo você segurar a porta do banheiro pro seu amigo cagar, por exemplo. É, é. Eu lembro que um rolê que a gente fez junto com a Luísa também. Não sei se o Euler tava nesse. Pode ser que vocês… Não sei, Euler. Mas lembra que a gente foi na Lions, Luísa? Naquela balada que tinha uma área externa? Foi nas marinheiras que a gente foi com a Luísa. Gente, foi muito legal aquele dia, eu lembro. Foi muito divertido. Eu amava. E eu gostava da Lions porque, tipo, tinha aquela varanda… Era no terraço lá, esqueci o nome. Que tinha uma vista muito legal, né? Era bem bonito. Sim. E a gente… Nossa, a gente jogava muito, né, amigo? Nossa, a gente ficava muito suada. Foi uma festa que teve o Lumpa-Lumpa? Sim! Gente, eu ia chegar nessa parte… Como assim? Gente, presta atenção! Gente, presta atenção! Essa Lions… Ela era uma… Acho que ainda existe aqui. Agora, na pandemia, não tá rolando, né? É uma balada meio chique, assim. Tipo, ela era meio cara pra entrar. E eu lembro que, pra variar, um amigo da Luísa… Ele ia, né, fazer um rolê lá nessa balada e conseguiu um VIP pra gente. Aí foi eu, o Felipe, a Luísa… Eu lembro que tava o Eduardo lá da faculdade também, lembra, Lu? Uhum. A Mayara também tava, né? Não tava? A Mayara… Ah, sim, tava, sim. Acho que ela tava, acho que ela tava. A gente tem foto desse rolê, inclusive. Então, também temos foto desse rolê… Ah, eu vou colocar tudo no Filhos da Grávida, gente. Se eles não gostarem, paciência. A gente fez amizade com a dona, né, da festa, não foi? Fizemos amizade com a menina lá dentro, assim. Aí chegamos na balada, entramos. Era um lugar super legal. Ao mesmo tempo, também não era tão grande. Então começou a encher muito. Daqui a pouco, a gente olha pro lado… Tinha umas cinco pessoas fantasiadas, parametrizadas, da cabeça aos pés de umpa-lumpa. De umpa-lumpa. Gente, eles eram os animadores da festa, né? Era temática, né? Era temática. Meu, Luísa… Gente, eu lembro que a gente tava dançando. Eu olhei pro lado, tinha um cara de umpa-lumpa. Opa-lumpa do meu lado, e a gente tava dançando com ele. Mano, é muito aleatório isso. É muito aleatório. É muito a nossa cara, Luísa, isso. Nossa, e eu lembro que a bebida era cara nesse lugar. A gente bebeu mó pouco. Nossa, era muito cara. Era muito cara, e tava muito cheio, não dava pra alcançar também o bar. Nossa. Essa é a desculpa quando você não tem dinheiro, você fala assim Ai, não tô conseguindo ir no bar. Já é caro. Era essa a desculpa. É que você já não tá com uma boa vontade de gastar muito. Aí tá cheio ainda, aí você fala Ai, não vou beber não. Eu pego a bebida que eu vejo ali em cima, que me deixou. Foi. Gente. Mas sabe o que eu lembro? A área VIP, com as donas da festa, na verdade era tipo um sofazinho um pouco mais alto, com uma corrente passando. E ela falando pra vocês, ai vem aqui na área VIP. Era só. Foi, ela convidou, né? Era só uma corrente separada pra fazer uma corrente. É, a gente só subiu um degrauzinho, pronto. É, bem chique. É exatamente igual a iate, que você separa assim, uma corrente e um degrauzinho, que o povo fala que é VIP lá. E só isso. Mas a gente tem a parte de cima, né, no iate lá, que você sobe na escada. Ah, é verdade. Aí que você não percebeu lá, Euler. Desculpa. Ah, isso aí... Você ser VIP na balada é uma outra coisa. Eu tenho saudades, meninos, das baladas que a gente ia de especial da Madonna. Ai, Euler. A gente se divertia tanto. A gente foi em duas ou três, lembra? É, acontece a balada, gente. Na verdade, é a festa, né? A festona, que é do Rafael Augusto, que ele tem o site Madonna Online, que é um dos sites mais famosos de Madonna. Inclusive, a gente precisa chamar ele pra um podcast, né? Verdade. E a gente foi em muita festa da Madonna, gente. Essa a gente foi bastante, assim. A gente já foi com um amigo uma vez que um cara ofereceu bebida pra ele, um tiozão, assim, bem sugar daddy. A gente vai falar desse amigo ainda hoje. Porque vai chegar num ponto do podcast que eu vou fazer a menção. Mas, Euler, a gente foi na Loca? A gente é na Loca ou na Blue Space? A gente foi na Blue Space. E foi em uma outra também, que eu acho que era no Barra Funda. A gente foi… Essa outra da Barra Funda é aquela que a mulher ficou pelada? Ficou, sim. Eu não tava vendo a minha história. A balada que… Foi essa aí, Euler. A mulher ficou pelada. Gente, vou contar, tá? Ai, por que não tô falando dos pés? Luísa… O Euler tava nessa, acho que o Euler… Luísa, você perdeu. A Pathy e o Rodrigo do Circus. A Pathy, o Rodrigo e também o… Acho que o pessoal do YouTube já tava com a gente, não tava, não? Foi. Essa dos meninos do Circus, eu tava. Foi logo quando eu terminei o primeiro relacionamento e tal. Eu fui, que vocês me levaram. Sim! Gente, deixa eu… Não, mas calma. Lá na Barra Funda, a gente foi em duas festas. Uma era do Confession Zona Dance Floor. Que eu acho que era o Rodrigo Circus… O Rodrigo e a Pathy do Circus estavam nessa, que é o que o Euler estava. Certo. E teve uma outra… Gente, eu tô falando do Confession Zona Dance Floor, que é o CD da Madonna. E teve uma festa especial desse CD da Madonna. E eu acho que essa você tava, Euler. Que a gente tem uns stories até. É, o Euler tava assim, o Euler tava assim. Verdade, verdade. Verdade. E aí, teve uma outra, que foi o especial Erótica. Que é aquele CD da Madonna mais sexual e tudo mais, né? Que ela fala de liberdade sexual da mulher e tal. Beleza, fomos nessa festa. Tava eu, Felipe, e eu acho que tava… A Maíra tava, se eu não me engano. Acho que a Maíra tava, Maíra tava. A Maíra tava. A Maíra tava, porque ela ficou chocada. Gente, do nada, chega uma mulher… Tinha uns shows no meio da festa, né? Então tocava um set de Madonna. A cara da Luísa olhando pra gente. Entrava alguém pra performar, né? Entrava uma drag. E também tinha uma mulher performando a Madonna e tal. Aí daqui a pouco, essa mulher desce do palco. E se forma uma roda imensa no meio da balada. E a mulher começa a dançar no meio de todo mundo. E aí, legal, tá performando a música erótica e tal, né? Daqui a pouco, essa mulher começa a tirar a roupa, gente. Pra poder meio que imitar a Madonna. Ela ficou só de calcinha. Ela ficou com os seios de fora. Mas é que a gente não tenha visto antes, claro, né? Não, nada assim que a gente não tenha visto. É uma coisa que deveria ser comum até, né? A sociedade é muito hipócrita. Mas ali, pensa, tipo… Ninguém tava esperando. Ninguém tava esperando, a gente ficou muito chocado. Gente, a mulher ficou pelada. E assim, ela começou a dançar com as pessoas. Ai, ela puxou alguém, né? Ela puxou o ex-namorado da Lorelay pra dançar. Você lembra disso, Felipe? Ai, agora eu lembrei. O ex-namorado da Lorelay, gente, foi dançar com a mulher pelada. Gente, eu lembrei disso. Esse ex da Lorelay… Acho que isso eu posso falar, não tem problema. Ele se empolgava muito em baladas, muito. Tipo, ele se transformava em outra pessoa, ele dançava demais. Gente, ele fez toda uma performance com a mulher pelada no meio da balada. E a gente não sabia o que a gente fazia, porque o Danilo ficou… A gente deixou, né? A gente deixou, mas aí eu não sabia se eu ria. Eu não sabia se eu falava, Danilo, será que ele tá… Porque ele parecia que ele tava muito louco o tempo todo. Mas não, é porque ele era muito animado mesmo. Aí eu não sabia se eu interferia na dança. E se eu tirava ele da dança. Mas aí, no fim, deu tudo certo. Ele dançou, a gente se divertiu. A mulher fez a performance dela, a rainha, pelada. Chique. Eu achei que você tava com a gente e eu ler nessa, mas não foi, né? Não, a da erótica, não. Eu fui em outras duas. De uma mais comportada, né? Sabe qual eu lembro, amigo? Que pra mim foi muito marcante. Porque, obviamente, aconteceu outra coisa aleatória. Que foi o… Quando a gente foi assistir aquela academia de drags, era a final. Sim, Luísa, lembro! E foi a primeira vez que eu fui assistir uma performance drag. E pra mim eu fiquei assim… E você amou, né? Caralho, que… Não sei se pode falar. Caramba! Pode falar, pode falar. Caralho, que foda! E aí, amigo… Beleza, a noite foi incrível, foi maravilhoso. Lembra que naquela noite tinha uns repórteres entrevistando as drags e tudo mais? Lembro, lá fora. Pra fazer a gravação pro YouTube, né? Era não sei o que, profissão repórter, alguma coisa assim. Beleza! É verdade! Corta um mês depois, eu comecei a receber mensagem de um monte de amigos falando que eu tava na chamada da Globo. E aí… E aí, quando eu olhei pra chamada da Globo, tava ali na frente do palco, com um monte de luzes e eu com a boca aberta, assim, do tipo… Nossa! Então, tipo, era três segundos que eu abri na boca, assim… Meu Deus! Luísa, isso é muito você. Isso é muito você, Luísa. Eu fiquei pavosa. Gente, só pra contextualizar, o Academia de Drags é um reality no YouTube que é como se fosse um RuPaul's Drag Race aqui do Brasil. E aí, a gente foi na final da segunda temporada, lá na Canto, que é uma balada que tem na República, é um bairro aqui de São Paulo. E era o dia do meu aniversário, lembra? Eu tava fazendo aniversário. E a gente foi passar a final do… A gente foi passar o meu aniversário na final do programa, que era um mega espetáculo de show de drags. E a Luísa tava junto. Foi incrível, gente. Foi maravilhoso. E aí, eu lembro… Foi nessa noite que a gente teve que atravessar a Praça da República. Sim, sim. Morrendo de medo. Morrendo de medo. Cheguei a morrer. E aí, gente. Porque do lado da Canto tinha um estacionamento, e eu tinha ido de carro. Só que aí… Ai, chique. Eles não tavam aceitando o cartão, e eu tinha que sacar o dinheiro. E aí, a gente teve que atravessar a praça. Meu, muito pesado o rolê. Eu não sei como a gente tá vivo até hoje. A Luísa sempre foi de carro, né? Pras baladas. É, gente. A Luísa, ela tinha carro, tá? Eu já voltei apagado no banco de trás, no carro que ela tava dirigindo. Não lembro se era dela. Mas ela sempre foi de carro. Era super chique. Era a amiga que era motorizada e podia voltar. Motorizada. Sim. Privilegiada. Privilegiada. Mas foi só um período também. Porque teve uma época que eu comecei a usar os Ubers, e eu entrava no Uber e acordava aí em casa com ele me cutucando, que a gente já tinha chegado. Eu não via nada. Não via nada. Ai… Ah, mas é um privilégio você pegar um carro pra voltar, gente? Acho que a maioria da minha vida eu passei indo e voltando de transporte público. Que no começo, até quando você tá novinho… É um perrengue? É um perrengue. Mas você leva até numa boa. Vale a pena. Mas chega uma idade que… Nossa Senhora, gente. Eu lembro de uma festa da Madonna. Porque essa festa da Madonna, ela acontecia na Louca. Aí depois foi pra Blue Space. Essa que a gente foi na Barra Funda, que a mulher ficou pelada, era uma outra festa da Madonna. Não era festona. É. A gente foi numa festona, eu e o Felipe, e uns amigos que a gente conheceu no show da Madonna e tal. Isso foi há muitos anos atrás. E nesse dia, eu lembro que você ficou muito bêbado, amor. Você ficou muito louco. Fiquei líquido. E aí, eu tive que ajudar todo o processo do Felipe pro metrô, né. A gente foi abraçadinho, eu ajudei ele e tal. E eu lembro que ele dormiu de pé. E ele caiu e bateu… Gente, ele bateu a cabeça no cano do trem. Gente, eu nem lembro. E ficou estirado no chão, o Felipe. Eu nem lembro disso. Mas ele não ficou estirado porque bateu a cabeça, ele ficou estirado porque ele tava bêbado. Meu Deus! Mas eu lembro do barulho da cabeça dele batendo nesse cano, gente. Eu fiquei desesperado. Aí eu levantei ele. Lembra, amor? Que eu tive que te levar até lá em Mauá. Eu não lembro, né. Porque eu tava bêbado. Apagou, né. Ele tava batendo na cabeça e esqueceu tudo. Depois eu parei, gente, de beber assim tão pesado, tá? Eu lembro que foi um divisor de águas. Depois desse dia, você nunca mais fez isso. Foi, porque realmente eu vi que não dava, sabe? Não dava, né. Mas a gente era bem novo também, o organismo aguentava mais. A cabeça aguentava mais. Se eu faço isso hoje, eu fico uma semana de coma. Miga, eu tomo uma brecha e já fico meio louquinha já. Já fico toda alegre. É bom que economiza, né. Aqui em casa tá assim, tipo, é vinho toda semana, é cerveja. Jura que vocês estão assim? E a gente fica louco rapidinho, gente. A gente tá mal acostumado. Essa semana… Vocês chegaram no momento da vida de vocês, que eles vão curtir esse rolê agora, gente. Essa semana, no domingo eu enchi a cara, tinha uma garrafa… Aí eu acordei na segunda-feira com um copo de vinho vazio e uma garrafa do lado da minha cama vazia. Meu Deus! Falei, gente, a que nível estou chegando da minha vida? Que deprimente, Luísa. Aquele cheiro de álcool, sabe? Você abrir a porta do quarto dela, aquele bafo… Aquele bafo de manhã cedo com álcool. Ai, mas se você for ver, voltar da balada já era uma grande… Quando você voltava, assim… Era uma aventura. Era uma humilhação, assim, porque você tava cansada. Às vezes eu lembro que eu pensava assim… Ai, por que eu vim, sabe? Agora vou ter que voltar tudo… E aquele frio… Gente, aquelas baladas que você sai da porta pra fora, aquele frio… Aquele frio de manhã cedo… E você vê o povo indo trabalhar, sabe? Ai, você se sente culpado de ser tão vagabundo assim, né? Eu me sentia culpado, gente. Eu me sentia. Nossa, eu lembro também… Ai, louca, eu tô muito nostálgica, tô lembrando tudo agora. Aqui é pra isso, amiga. Eu comecei a ir de carro só depois, assim. Eu fiquei muitos anos pegando transporte público também. E eu lembro que quando eu voltava… Teve um dia que eu tava voltando pra casa, eu morava em Artur Alvim. Então assim, mano, é lá no final da linha vermelha, mano. É rolezão. Aí eu pensei assim, tipo, abri o olho. Falei, a próxima estação é Vila Matilde. E dormi. Aí quando eu acordei de novo, tava… A próxima estação é Vila Matilde. Tipo, eu fiz um bate e volta… Você foi e voltou, Luísa. Eu falei, foi tipo um piscar de olhos, assim. Eu nem vi, meu. Eu já tava voltando pra balada… E o medo de dormir no metrô e roubarem sua carteira, seu celular… Ai, se levarem. Eu já dormi bastante, não aconteceu nada, gente. É, comigo também não. O pior é dormir em ônibus, que eu já parei lá perto da Lu, também ali onde a gente morava. Era tipo um morro, né? O ponto final era… Um morro. Era um morro. Era um morro. E eu saindo do metrô. Era um metrocarrão até. Ia até esse morro e acordei lá, gente. Desesperado. Porque eu tinha que descer pra pegar outro ônibus pra ir pra casa. Porque minha casa era muito fora de mão. Nossa. Então eram dois ônibus. Imagina, seis horas da manhã. Meu Deus. Dêbado. Ai. Com sono. Eu ia descer pra pegar outro ônibus e acordei no morro. Aí eu acordei um pessoal arrumado, sabe? Com bolsa, roupa de, sabe? Enfermeira. Falei, gente, onde que eu tô? Tô no céu. Todo mundo de branco, sei lá. Tipo... Aí era seis e pouco. Eu tinha parado no ponto final. E a vergonha, gente, né? Nossa Senhora. Ai, acontece, amigo. Eu adorava que quando eu voltava, eu pegava, tipo, perua com as véias, tudo indo pra igreja. E eu lá, tipo, cheirando a álcool. Isso quando você não acorda babado, né? Porque eu já vi muitas... Já presenciei muita gente babada. Já fui ababada também. Mas as pessoas nunca me acordaram. Acho isso uma falta de respeito com a gente. Sério. Tem que acordar. Tem que acordar, ajudar os passageiros. Euler, você que tem que bancar sua existência na balada. Se você não consegue acordar pra descer, você que se vire. Mas tem que ter um… Poxa, eu já fui acordado. Eu amo. É uma consciência, né, de ajudar a pessoa ali, o próximo. Empatia com os amigos. Gente, eu não tenho paciência… Se meu amigo ficar louco, bêbado na balada, eu não tenho paciência de ficar segurando essa loucura. Porque você sai pra se divertir e tem que ficar carregando a loucura dos outros. Verdade. Quanto mais acordar os outros… Aí aquele, levei o fi todo lá em Mauá. Eu já aviso, gente. É, mas o Eduardo também já deu PT, tá, gente? Tudo bem que foram poucas vezes. Olha, você conta em uma mão quantas vezes eu fiz isso. Sim, mas é, dá pra contar em uma mão. Inclusive, em uma bolsa também, porque eu vou muito dentro da bolsa. Vou contar essa história. Gente, acho que eu já contei pra vocês, eu, Lady Luísa, essa história. Sim. Foi logo no nosso começo de youtuber, assim, de carreira de youtuber, que a gente tava sendo convidado pra vários eventinhos e a gente ia em todos, né? Gente, a gente foi num rolê em que um casal hétero começou a transar dentro da balada. Eu não consigo imaginar como isso aconteceu. E transando explicitamente em cima do sofá, todo mundo assim… E assim, eles foram convidados pela marca. Então eles estavam na área VIP com os representantes da marca e eles estavam transando. Gente, foi um rolê assim. Primeiro, a gente ia pra Oscar Freire, que lá tinha uma loja. No fundo dessa loja, abriram um bar que só tinha a bebida dessa marca. Daí, a gente ia lá fazer um esquenta, beber umas bebidinhas grátis e tal. Aí depois, a gente pegava um carro e ia pra uma balada que ia tocar música brasileira, banda ao vivo e tal. Amiga, eu tava nesse rolê. Você tava, amiga? Eu tava! Luísa, você tava! É verdade, eu levei você, Luísa! O Euler eu não levo porque eu não gosto do Euler, tá, gente? Ele me odiava, ele me odia por alguns anos depois. É, eu não falava com você, lembra? Enfim, depois a gente fala sobre isso. O Euler não era autorizado de sair de casa. Exato, o Euler era uma viadinha muito novinha. Daí, a gente chegou lá, tinha uma área VIP, assim. Daí entramos, né? Tinha uma fita, assim, separando essa área do resto da balada. E lá dentro a bebida era free, free, free. E eu não tinha jantado. Comecei a beber, beber, beber. Eu lembro que a Maíra também tava. Tava, a Luísa tava. Tinha uns amigos nossos também. Tinha uns amigos nossos. E eu comecei a beber, beber. Gente, eu sei que assim, eu senti que eu estava bêbado. E eu tava adorando essa sensação. É muito bom. Mas aí, do nada, me deu um negócio que eu precisei sentar. Eu lembro que eu sentei. E na minha frente, eu só enxerguei a Maíra conversando com o Felipe, assim. Me olhando, sabe? Eu acho que ele não tá bem. Parecia que eu tava no médico esperando um diagnóstico, sabe? A Maíra e o Felipe na minha frente, assim. Tipo, segurando uma prancheta, me olhando, assim. Nossa, ele está muito mal. Ele precisa ir pra casa. Eu lembro que a Maíra falou isso pra você. Eu acho que o Edu não tá bem. Acho que ele não tá bem, gente. Daí eu falei, Felipe, eu preciso ir pra casa. Eu preciso ir pra casa. Começou a me dar essa sensação, sabe? Daí eu lembro que o Roger tava com a gente. Um amigo nosso também. Um youtuber que mora em Los Angeles. Ele tava com a gente. Ele ficou de dormir na nossa casa, nesse dia. Que a gente morava aqui em São Paulo, já. A gente pegou um carro. Eu lembro que nesse dia, o Roger e o Felipe precisaram me carregar pra fora. Foi. Porque eu não tava conseguindo andar direito. Não tava. Aí a gente chamou um carro. Eu tô passada, amigo. Porque eu já tinha ido embora. Eu não vi nada disso. É, você já tinha ido, eu acho, né, miga? É, me carregaram pra fora. Aí me carregaram pra fora. Entramos nesse carro. Aí eu lembro que o Roger sentou numa ponta, o Felipe na outra. E eu sentei no meio. Eu tava com uma bolsa de couro, uma bolsa de couro falsa, assim, bem molinho. E dentro tava tudo. Tava a nossa carteira, tava o meu celular. Na época, um celular mais simples e tal. Gente, esse carro começou a passar nas lombadas. Esse carro começou a girar, fazer curva. Eu falei... Na hora, eu pensei, eu preciso vomitar. Meu, não deu nem pra eu comunicar o Felipe e o Roger, assim. Mas aí, pra não sujar o carro, o Eduardo pegou a bolsa? Abri a bolsa, vomitei, lavei a bolsa. Aí, nessa hora, o motorista... Gente, esse motorista, ele foi muito legal. Muito legal. Aí, eles ficaram desesperados, o Felipe e o Roger e tal. Não, ele precisa parar, precisa parar. Aí tinha um posto de gasolina, a gente parou. Assim, eu lembro que o Roger saiu. No que ele saiu, eu lavei a calçada. Pura bebida, assim. Porque eu não tinha comido nada. Pura bebida. Eu lembro que eu fui no banheiro da loja de conveniência. Lavei o rosto, lavei a boca, tudo voltei. Chegamos em casa, de madrugada. Eu vomitei tudo em cima do meu celular. Eu oxidei o celular. O suco gástrico. O suco gástrico. Oxidou o celular. Eu levei pra arrumar. Dentro, tava corroído. Gente, eu corroí. Olha só como foi poderoso o meu vômito. Eu corroí a placa do celular, gente. Olha que vergonha. Que isso. Super, fantástico, amigo. Qual era o nome daquela mina que vomitava? Aretuza. Aretuza. Nossa, quem nunca fez Aretuza na balada? O da Montanha Russa? Nossa, gente. E dentro da balada, né? Uma vez eu peguei um menino. Tava pegando um menino na balada. Ai, você vai contar assim na minha frente. Eu amo. Porque foi uma situação horrível. Então acho que você não vai se contar. Então tá bom. Tava lá com o menino. E eu tinha mania de casar na balada, né? Eu ficava com a mesma pessoa e tal. E esse menino, de repente, bebendo, bebendo, começou a passar mal e começa a vomitar. Ai, que nojo. Mas ele começou a vomitar, gente. Ele não parava nunca. Acho que ficou uns 20 minutos vomitando, vomitando, vomitando. Meu Deus, você deixou ele lá. Vomitando, vomitando. Não, eu não conseguia, né. Não consigo ser maldoso com a pessoa. Aí eu fiquei junto lá. Ficou cuidando. Tipo, vai melhorar, vai melhorar e tal. Quando eu vi que ele tava bem, aí eu fugi. Porque não dava, gente. Porque eu não parava de vomitar. Vai melhorar, eu amei essas palavras de conforto. E ele ainda queria beber mais, sabe, ainda. Eu falei, caramba, você tá morrendo. Ainda quer beber mais? Mas comigo nunca aconteceu, assim. Que eu lembre de vomitar na balada, assim. É, acho que você já vomitou na estação do metrô, que eu lembro. Ai, gente. Passou um tremendo. E pode estar marcada por vômitos mesmo. Mas isso de você… Acho que o Felipe era um pouco assim. Depois ele mudou bastante também. Depois aqui… Você vê que você tá bêbado e você não para. Cara, acho que hoje em dia a gente tem mais consciência, assim, né. Com certeza. Você vê que você tá ficando mais alterado, eu já paro, gente. Sim, sim, eu também. E eu janto antes de ir pra balada. Porque aquele dia, eu tenho certeza que eu vomitei daquele jeito. Porque eu tava de barriga vazia. Antes e depois também, né. Ah, sim. Porque sair da balada pra comer… Hum, um auge. Aquele dogão que ele comeu, morreu ali. Delicinha. Ai, várias vezes a gente já passou depois da balada na feira. Comer aquele pastel, seis horas da manhã. Nossa, você ia na feira amanhecida, Euler, jura? Lógico, era na porta da balada. Ai, que chique. Era na porta desse arroz, já tava na feira. Gente, eu nunca passei por isso. Nossa, gente, verdade. Era no viador. As tiazinhas tudo cheirosinhas, de manhãzinha, as velhinhas, tudo bonitinha. Com os cabelinhos roxinhos, perfumadinha. E vocês com aquele cheiro podre, indo na feira. Pra comer pastel. Pra comer pastel. Pra comer pastel. Vocês chegaram a pegar tempo onde as pessoas fumavam dentro da balada? Não. Ai, aqui no Brasil não. Nossa, como vocês são jovens. Vocês não pegaram, né? Aqui no Brasil não. Gente, teve uma época que as pessoas fumavam dentro da balada. Pois eu e o Felipe somos dessa época. Você voltava assim… Nossa, puro. Infestado. Puro, por nicotina, assim. Às vezes o cigarro te queimava dentro da balada. Já queimaram a minha boca numa balada, dançando. Bateu o cigarro assim na minha boca e queimou a minha boca. Gente, que isso! Era muito perigoso o cigarro numa balada, além disso. Porque assim, não tinha como você disfarçar que não foi pra balada. Porque você voltava muito carregado, você lembra? Lembro, lembro. Bom, bons momentos. A gente… Eu já contei aqui, mas a gente ia numa balada no ABC. Que ela acontecia no fundo de uma pastelaria. Que era a balada do pastel. Muito chique. Só que quando eu ia com você, não era mais pastel. Era tá querida. Era tá querida, é. Aí não tinha mais o pastel. Não tinha mais o pastel. Mas eu cheguei aí quando era pastel. Então você voltava de lá, gente. Com cheiro de cigarro e com cheiro de fritura de pastel. Olha que chique. Combo, né? Era bizarro. Só que a vantagem era assim. A balada já ficava do lado do pastel. Então você já comia ali. Já no rolê mesmo. Não precisava nem você sair da balada. Ai, gente. Meu céu. Eu amo. Já fui pra cada buraco. Aquela que travou, né? Porque… Travou, Luiz, né? Uma coisa que eu lembro era isso. Tipo, você voltava cheirando vários cheiros. Só que assim, você só dançou a noite inteira. Mas o cigarro era de outra pessoa. O cheiro de… Sabe? Parece que você é que causava na balada, né? Quando? Eu acho que minha mãe, quando eu cumprimentava ela. Porque eu tinha que cumprimentar toda vez que eu chegava em casa. Falei, mãe, tudo bem? O maior cheiro de cigarro. Eu devia pensar. Nossa, essa minha filha tá perdida. Coitada. Sim, sim. E não tinha como disfarçar. Não. Eu passava reto, gente. Era o código. Eu subia direto pro quarto e eu tava podre. Uma vez eu tentei falar com a minha mãe e eu comecei a dar risada. Tipo, eu me deixei na cara que eu tava super louco. Ela falou, vai dormir, que vergonha de você. Vai dormir. Aí, desde então, foi quando eu tô ruim, eu subo direto. Aí ela já sabe. Ah… Agora você não precisa mais passar por isso, porque vocês moram sozinhos. Agora, quando você chegar em casa, você vai me cumprimentar, entendeu? Eu vou dar um check. A Luísa tem a dó. Você vai dar o sermão nele, Luísa, se ele fizer isso de novo. Ai, amiga, eu vou fazer um desabafo. Eu estou morrendo de saudades de ir pra balada com você, porque eu amo. Quando Eduardo, Felipe e eu nos juntamos na balada… Eu também, porque… Te excluiu, eu, né? Te excluiu, né? É a nossa crew aqui. Me excluindo. É o nosso squad. É que a gente teve muita balada juntas, né? Sim, foi. É maravilhoso, porque assim, a gente começa a entrar numa sinergia, assim. E a gente começa a dançar, a gente começa a fazer muita palhaçada no meio da cozinha. E a gente não tá nem aí pra quem tá olhando pra gente. Pra mim, foi icônico o momento da balada que a gente conseguiu fazer um trenzinho. É, então… Vocês não vão contar dessa balada, vocês dois? Eu acho que essa história pode ser já pra encerrar as histórias de balada, né? É, gente. Esse foi o momento da vida que eu vi o Eduardo mais louco. Eu nunca tinha visto ele tão louco assim na vida dele. E foi só esse momento também, porque ele é bem de boa. É, eu sou bem de boa. Eu acho que fora esse momento, teve aquela balada que a gente foi com a Lorelay, que a gente tirou foto com o quadro da Vera Fischer. Sim, sim. Que é bem clássico. É bem clássico. Tem o Desmancha aqui na Augusta, na pista de baixo, tem um monte de quadro retrô. E tem um quadro da Vera Fischer. Eu fiquei tão louco, tão louco nesse dia que eu tirei a camisa e tirei uma foto… Parece que eu tô numa sauna gay, gente. Mas eu não tô. Eu não tô. Eu só tô sem camisa, suado. A Lorelay tem essa foto. Mas o dia da Luísa foi mais louco. O dia da Luísa, gente, aconteceu o seguinte… Eu não sei por que eu não chamei o Euler, a gente não era tão próximo do Euler. Foi, que também nem era por aqui, né? Não era… Era no hotel. Não era em São Paulo. Foi. É, a gente foi lançar o terceiro livro do Diva Depressão, que é o anterior do Coach do Foda-se. E aí, a gente fez uma festa num hotel em Campinas, um hotel que tava inaugurando. Foi mais. Então, o hotel tava vazio, não tinha hóspede nenhum. Eles fecharam uma parceria com a gente. Nós pegamos um ônibus aqui de São Paulo e fomos pra Campinas. Nesse ônibus, tinham os nossos amigos, né? A Lorelay também não foi porque a gente também não era tão próximo, eu acho. Era. Aí tava a Luísa, levei uma amiga mais de fora desse rolê. Acho que você foi a única amiga que eu levei de fora do rolê do YouTube, né, Luísa? Achei bom. Acho que foi, acho que foi. Foi a Luísa, e aí tava a Maíra, tava a Naifirens, lembra, Fih? Tava o Abe. O Felipe Abe, o Adrian, que é o namorado dele. Tinha um pessoalzinho, assim, mais próximo da gente. O Roger também tava? Não sei se o Roger tava nesse. Enfim, não lembro. Tava o Bovolento. Tava o Daniel Bovolento. Enfim, fomos pra esse rolê. Gente, a balada era assim, era uma sala do hotel, tipo, pequena, fechada só pra gente, com um DJ num canto e do outro lado um bar. E os mesmos drinks que o Eduardo deu o PT, tá? Os mesmos drinks que eu dei PT na festa que foi depois, até, esse PT, ou foi antes? Acho que… Ih, não lembro. Acho que foi… Acho que foi… Não sei. Acho que esse PT que eu dei foi depois. Acho que foi depois. Mas beleza, fomos pra essa festa. Gente, era uma festa, assim, que você olhava, você pensava, nossa, que festa miada. Vai ser muito podre. Porque tem 15 pessoas aqui, 20 pessoas. Dentro de uma sala. Dentro de uma sala. Eu sei que todo mundo começou… A gente começou a pedir pro DJ tocar umas músicas pop antigas. E a gente começou bebê, 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 bebê. E a gente ficou muito louco. Tipo, eu transcedi nesse dia. Eu transcedi. Mas todo mundo transcedeu, não foi só o mundo. Mas é que você, Luísa, em específico… Ixi, o Euler travou, o Euler travou, ó. O Euler travou. É, acho que o Euler tá travado. Travou. Perdemos o Euler. Perdemos o Euler. O Euler deu PT, gente. O Euler deu PT. Vou continuar cantando, porque o Euler não tava mesmo. Daí, gente… Eu sei que daqui a pouco, eu me vi abraçando todo mundo. Pulando. O namorado do Felipe Abe, o Adrian, ficou só de cueca no meio do lugar. Ele tava com uma saia, ele botou a saia na cabeça. Ele colocou a saia na cabeça. E eu e a Luísa, a gente começou a fazer um trenzinho. Sabe esses trenzinhos de… bem de casamento, tiazona? Tiazona. E a gente começou a gritar que nosso TCC foi incrível. Que nosso TCC foi maravilhoso. Do nada, eu deitei no chão, comecei a rolar. Com a bebida na mão. Com a bebida na mão. Aí, conforme eu virava de ponta cabeça, a bebida de ponta cabeça caía em cima de mim. Era chique. Você lembra dessa cena, Luísa? Eu lembro. Eu lembro que antes de você fazer isso, você tava batendo o cabelo e o seu óculos voou. Ah, é verdade! E aí, todo mundo preocupado com o seu óculos e você… Ah, não sei o quê, não sei o que lá… É verdade! Você cagando com o seu óculos. Gente… Todo mundo querendo cuidar, né? Aí, tipo, acharam o óculos. Aí, depois, você começou a rolar no chão. E eu, como uma boa amiga, eu pensei… por que não? Por que não rola? Achei que você fosse falar… Porque eu, como uma boa amiga, eu vou tirar ele dessa situação. Eu achei muito divertida, porque eu achei muito libertadora, assim. Foi uma experiência incrível rolar num tapete com todo mundo, assim, te olhando. E você super curtinho naquele momento e eu junto ali, os dois. Ai, foi maravilhoso! Mas ninguém tava nem aí, tá tudo tão louco. Não, tava todo mundo de boa. Foi muito gostoso. Acho que foi por isso que a gente fez tudo isso. E assim, como a gente tava num hotel… E esse hotel, eles queriam muito agradar a gente, assim. Eles deram… Meu, tinham um jantar maravilhoso quando a gente chegou. Um buffet maravilhoso. Serviram até mesmo lado. E no meio dessa festa, com a gente meio louco, eles começaram a passar bandeja com caldinho de feijão. Foi! Então, foi muito aleatório, assim. Bolinho de bacalhau. A gente muito bêbado. Bolinho de bacalhau no meio da balada, gente. Foi! Ai, mas foi muito legal esse dia, gente. Foi muito divertido. E o melhor de tudo é que eu e o Eduardo, a gente teve ainda um segundo momento de amizade que a gente saiu depois desse devaneio no tapete. A gente foi pegar não sei o quê no quarto. E a gente começou a, tipo, se declarar um pro outro, né. Lembra, amiga, no corredor? Sim! Ai, Luiza, você é minha melhor amiga, e lá lá lá, e lá lá lá. Fica abraçando. Ai, amiga, tô muito feliz por você. É muito papo de bêbado. Mas quando a gente tá bêbado, a gente realça algumas coisas, né. Então foi muito sincero. Já pensou? Fala umas verdades. Tudo que tá guardado é exposto quando tá bêbado. Então é super verdadeiro. É, Euler. Qualquer dia, se eu te falar alguma coisa, a Euler… Não leve a mal. Tá bom. É, não leve a mal. Brincadeira, gente. O Euler e a Luiza são os melhores amigos que eu tenho fora do YouTube, assim. E que não faz parte desse rolê, né, que é da faculdade e tudo mais. Esse ano a gente ia viajar com o Euler pro… Pra Nova York, né, amigo. Fomos cancelados. Ia ser a viagem pra comemorar o nosso aniversário, né. De nós três, né. Ia ser tudo na mesma época. Porque você é gêmeo também, né, Euler? Oi? Você é gêmeo também, né? Sou gêniniano também. Ai, eu amo! Maravilhosa! Gente, e só pra pontuar, assim, lá em Nova York, se Deus quiser, ano que vem, né. Ou no outro ano, enfim. Quando acontecer, vai ser icônico, a Luiza também vai. Eu vou mesmo. E nós vamos na Indústria, que é uma balada. Que, gente, vocês se preparem, Luiza. Que lá a gente vai reviver tudo que a gente fez aqui na Bracha. Meu Deus, eu só quero, só quero. Gente, a indústria de Nova York, quem tiver a oportunidade aí, ó. Quando passar todo esse rolê, vão. Porque é uma balada muito gostosinha. Bem inferninho, com uma bebidinha bem gostosa. Não é tão cara. E música legal. Música legal, um monte de viada louca. Tem show de drag, de segunda a segunda. Então, você assiste um show de drag. E aí, aquele show de drag que as pessoas vão dando cachê na cara delas, assim, sabe? Ai, eu amo! Nossa! Meu, quando a gente viu isso pela primeira vez, eu fiquei muito chocada. Eu falei, meu, isso realmente existe, assim. Vou separar meus dólares, já. E aí, depois do show, a gente ficou muito loeque. Muito loeque. Mas assim, gente, é um louco que eu falo saudável, assim. É se divertindo com os amigos… Mesmo porque esse rolê de ficar estragado no outro dia, pra gente não dar mais, sabe? A gente não usa drogas, a gente só vai mesmo pra beber. Beber uma sex on the beat. E bem de boinha mesmo, a gente se diverte, pula, dá risada. Depois a gente sai pra comer um café bem podrão, com bacon, ovo frito. Bem American. Sim, exatamente. Bem American. E, gente, eu lembro também que quando a gente saiu daquela balada com a Lorelay, a gente sentou pra tomar o café. Eu olhava pro cara que tava atendendo a gente, eu via cinco caras assim. Tudo embaçado. Ai, gente, amei que vocês vieram participar do podcast. Não… Obrigada. Mas ainda não acabou. Ai… Ainda não acabou. A gente vai fazer o e o quê agora. Mas antes eu vou dar o serviço do podcast, porque a gente entrou na empolgação no começo e eu não passei as redes sociais, tá? Mande aí. Então, gente, sigam nossas redes sociais, arroba Filhos da Grávida, lá no Instagram. Que é onde eu vou postar essas imagens dessas baladas, só pra vocês terem um gostinho de como foi essas pessoas que estavam junto com a gente e tal. Twitter também é arroba Filhos da Grávida. É… Ouçam bastante a gente, principalmente aqui no Spotify. Porque toda semana, pelo menos em três categorias, a gente tá entre os cinco mais ouvidos. Muitas vezes em primeiro lugar, muitas vezes em terceiro, segundo lugar. Então, a gente sempre tá nesse pódio muito importante pra gente aí. Ai, tô orgulho de vocês, meninos. Ai, muito obrigado. E vocês são famosas, vocês estão aqui, gente. Ai, gente. Olha que fama. Nosso momento. Sigam lá a Luísa e o Euler. É brincadeira, o Euler não está em busca de um namorado. Siga o Euler na amizade, tá? Porque quem sabe, né, Euler? A gente não sabe, né? Quem sabe? Não fala nada, gente. Ele tá constrangido. Ele tá constrangido, ele tá constrangido. Mas sigam lá os meus amigos que eu amo muito, o Euler e a Luísa. E agora a gente vai pro e o quê? E o quê? E o quê? Aquela parte onde a gente indica alguma coisa que estamos assistindo, vendo, consumindo. Vocês têm alguma coisa que vocês estão assistindo que vocês gostariam de indicar pros nossos inscritos, hein? Ai, amigo, eu tô assistindo... Eu terminei de assistir Crônicas de São Francisco, da Netflix. Eu achei muito legal a história. É uma série, Luísa? É uma série na Netflix. É muito boa, é bem leve. E o que eu mais gostei foi que aborda muito sobre a diversidade. Então, tipo, é uma série bem gostosinha de assistir. Nossa, eu não sabia dessa série, não. Muito boa! É com aquela mina que fez... Ju, não esqueci o nome dela. Sim, sei, sei. Eu esqueci o nome. Amo. Que é bem ativista, ela é bem ativista, né? Isso, isso. Que fez a entrevista com o Bobo Bobo, o Bobo Bobo. Aham, ela mesmo. Sei, sei. Eu esqueci o nome, deu branco. É que eu tô nervosa. Aquela. Ai, gente, eu não assisto muitas séries. Vocês sempre puxaram minha orelha, né? Que, meu Deus, vocês não assistem tal, tal, tal. Vira o outro. Mas não precisa ser sério, amigo. Ele não assiste RuPaul, gente. Ele é uma gay estranha. Ah, é uma gay estranha. Eu jogo muito videogame. Jogo até com os meninos. Então, baixem o jogo chamado Fall Guys. Que é um jogo barato. Ele é de graça. Acho que eu tenho o Playstation. Acho que não sei se tem pra outras plataformas. Mas é maravilhoso. É um jogo online de 60 pessoas numa sala. E são os bonequinhos que você tem que fazer tipo uma gincana. Então, me adicionem também o mesmo arroba pra gente jogar videogame. É o que eu posso indicar pra vocês. É um gamer. Ai, arrasou, amigo. Tá super alto. E uma coisa que é legal do Fall Guys é que ele tem pra PC também. Sim, sim. Então, se você tá aí no computador… E eu acho que ele não é tão pesado. Mas eu acho que pra computador você tem que comprar. Então, eu não sei qual que é o preço, mas… Acho que é de graça. É de graça o Fall Guys pra PC também? Acho que tá de graça pra tudo, não é? Eu peguei no começo do mês, tava free pro Playstation. Então, acho que tá. Mas é maravilhoso, gente. Tem vários canais. Altas risadas. É muito tosco. Mas é muito bom. Não, amigo. A gente já viu umas gameplays no YouTube. Tem várias aí, gente. E é um jogo que parece uma Olimpíada do Faustão, né? Sim. É muito isso. Ai, legal. Gente, eu vou indicar uma série de vídeos que tá rolando no canal Happy Fun. A gente já falou dos meninos do Happy Fun aqui no podcast anteriormente. É um canal… É o maior canal no Brasil sobre parques de diversão. É… Chama Happy Fun. É H-A-P. Happy Fun. G-F-U-N. De diversão. Happy Fun. De F-U-N. De F-U-N. De F-U-N. Gente, os meninos, eles estão em busca dos 100 mil inscritos deles lá no canal no YouTube. Então, pra quem quiser lá dar uma força, se inscrever, ajuda muito. E eles fizeram uma série recente no canal deles que conta toda a história do Play Center. Então, pra você que teve uma infância aí ou uma juventude do Play Center, que era um parque que tinha aqui em São Paulo… E pra você também que não viveu essa época, assistam essa série. Eu acho que são cinco ou seis vídeos. Ou sete, não sei. Mas tá aqui, ó. Série especial Play Center. Episódio 5. Episódio 2. Lá, lá, lá. É bafo. Bem fácil de achar. Eles explicam tudo. Desde quando foi criado o Play Center até das crises do Play Center. Tinha muita coisa que eu não imaginava. Como eles são um canal especialista em parques de diversões, eles trazem detalhes muito interessantes sobre os parques, sobre o Play Center e tal. Sobre toda a história, né? Toda a história do Play Center… Acho que no último episódio, o criador do Play Center aparece numa videochamada e manda um recado. É muito legal. É muito legal. Eu que não vivi tanto isso, eu fiquei emocionado até assim. Porque é bem bonita a série, sabe? Que eles fizeram. Então, vão lá no canal Rap Fã. Se inscrevam no canal dos meninos, que eles são os queridos. E assistam essa série do Play Center, porque vale muito a pena. Tá muito legal. Gente, eu já indiquei essa artista aqui, o Instagram dela. Ela se chama Tina Yu. Tina com I mesmo, e o Yu com Y, Tina Yu. E ela tem um Instagram onde ela posta as esculturas que ela faz. Ela tem um trabalho incrível, 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 incrível. E recentemente, a gente descobriu que ela tem um canal no YouTube também, onde ela mostra como ela faz essas esculturas dela, assim, a arte dela. E é muito legal. É muito, assim, chocante, porque ela é muito talentosa. Os trabalhos dela são incríveis. Sim. E você vê ela fazendo tudo aquilo desde o princípio com as próprias mães dela, gente, é muito louco. Ela é muito talentosa, ela é muito foda. E os clipes também, pra você que gosta de, sei lá, ASMR, você gosta de uma musiquinha vibes, tem uma trilha muito legal. Então dá pra você super se acalmar, assim, botar, assim, pra você ficar ouvindo, vendo em casa. É super vibes. Gente, eu amei assistir isso. A gente tava muito, nossa, tranquilo, assim, em casa, sabe? Tipo, relaxado mesmo, ouvindo. Ai, você tava com a sua luminária de galáxia maravilhosa? É, a luminária de galáxia. Chicles. É uma musiquinha muito gostosa, gente, que toca na edição dela, assim. E ela é muito foda, vocês vão ficar passados, porque assim, ela é maravilhosa. Sigam lá, Tina Yu, Tina Yu. Ai, Tina, eu te amo, Tina Yu. E ela é gringa, com certeza ela vai chegar aqui de algum jeito. I love you, Tina. Queen, Queen. Gente, agora nós vamos pro nosso caos de Taubaté, que a gente leu uma história de vocês aí, seguidores, né. Pra quem quiser mandar o caos de Taubaté, é através do e-mail podcastfdg.com. Manda pra gente, toda semana a gente lê um caos aqui, pra rir da sua cara. A gente não vai aconselhar nada. A gente pode opinar o que a gente acha. Hoje, eu, Leriluísa, vocês também podem opinar a respeito dessa história, tá? Mas a gente não vai aconselhar nada, é só um caos que a gente lê aqui. O caso é... Largo ou não a batina, o nome do caso. Não, não é isso, não. Brincadeira. É o padre que o Euler beijou, nós fomos atrás dele. E ele mandou pra gente o depoimento. Está ao vivo, pode entrar. Dez anos depois, entra. Gente, esse caos é de um amigo meu, que também não faz parte desse universo do YouTube. E esse meu amigo, ele ouve muito o nosso podcast. Toda semana, ele me manda mensagem. Ah, porque eu ouvi o episódio, porque lembrei quando você contou isso, contou aquilo. E ele falou, vou mandar um caos pra vocês. E aí, ele mandou pro nosso e-mail, e eu pedi pro Dantas aqui, nosso editor também, que pega as pautas, pra gente pegar o caos dele, pra trazer um caos de um amigo. Furou a fila da balada. Furei a fila da balada, desculpa aí. Mas toda semana a gente tá lendo. E esse meu amigo é o William Poletti, gente. Que também é o meu amigo, assim, há mais de, tipo, dez anos. Faz dez anos que eu tô com o Felipe. E o Poletti, eu conheço ele, tipo, há uns quinze anos. Babado. E ele assiste muito, quer dizer, ele ouve muito o podcast. E ele mandou um caos assim, ó. Caosos com Edu e Fih. E eu não li isso aqui antes, tá? Não sei o que tem aqui. Sério? Então eu tô com um pouco de medo, Poletti. Se você foi cortado desse podcast, você não vai nem ficar sabendo. O legal que é… tem umas coisas de balada ali, né, pelo que eu tô vendo. Vamos lá, ó. Meu nome é William, mas podem me chamar de Poletti. Sobrenome, não é nome de guerra. Ah, não teve graça isso aqui, Poletti. Coitadinho! Mas eu tô zoando, porque é meu amigo, eu posso. Tenho 28 anos, sagitariano, oposto complementar de gêmeos. Ascendente em virgem, lua em gêmeos. Nossa, a Poletti já passou toda a história… Eu não entendi nada. Jurando que era a Maíra que ia estar aqui pra poder passar um… Isso aqui a Nazaré é confusa só agora. Não entendi nada. Pois é. Sou designer de estampas e conheço o Edu e o Fih há não sei quanto tempo, mas há muitos anos. Primeiro, queria dizer que fico super feliz com o sucesso de vocês. Amo os canais, vocês merecem. Acompanho tudo sempre que posso e sempre me identifico com várias coisas, temas e etc. do podcast. Ouço diariamente no trabalho, revezando com o da Lorelay para sobreviver à vida de ambiente corporativo. E sempre dou muitas risadas, amo. Inclusive, vão lá… Inclusive, hein. Inclusive, vão lá ouvir o da Lorelay também, gente. Ah, incrível. Que também sempre tá aqui nos top 10 aqui dos mais ouvidos. Sucesso. Queria relembrar com os meninos alguns casos que passamos. Lembram das festonas na louca? Aí, a festona na louca, gente. Lembremos. Não sei se vocês lembram de uma edição que fomos e uma gay loira saiu louca empurrando todo mundo pra dançar no palco, jurando, e depois caiu difusa no chão e todo mundo rindo. Eu lembro dessa ideia. Eu lembro. Queitada. Além do caos clássico da maricona beijando minha mão, me oferecendo drinks e eu muito louca, aceitando tudo, pedindo pra ele pegar canudo pra mim e ele dizendo que com o canudo o fogo subia mais rápido. E eu achando um absurdo. Era essa história que a gente ia contar. Gente, eu juro que eu não sabia que o Poletti tinha contado isso no caos. Eu ia contar e acabei esquecendo, mas ainda bem que ele contou aqui, ó. Eu queria muito relembrar um último perrengue no piquenique que fizemos no Ibirapuera. Marcamos de nos encontrar lá no parque e não levamos nem faca, nem copo, nem nada. Comprei um rocambole, porque sempre vem com uma faquinha e não meio. É verdade! E tivemos que cortar as coisas com estilete do Fi. Inclusive, fizemos copinhos com as arrafas de água. Meu Deus! A gente cortou com o meu estilete mesmo, chique. Da faculdade? É, gente! Mior que é! Sinto muita saudade dessa época. Espero que passe tudo isso logo pra podermos jogar bastante Mario Party. Maíra, conversamos pouco nas poucas vezes que nos vimos na casa dos meninos. Mas quero dizer que também amo a Mel C. Fuzíssima! Também sou acumulador e amo você também. Maíra, então, ó. Você ouvindo esse podcast aí tem um recado pra você. Beijo, gente! Quem quiser me conhecer e biscoitar, procure meu anúncio no orelhão. Ai, que horror! A louca, mentira! Ele passou o arroba dele, tá, gente? É. Arroba… Ai, o Polete é uma bicha conceito, tá? Isso. Arroba heart, de coração em inglês. Heart.at.or, de guerra em inglês. W-A-R. Coração na guerra. Coração na guerra. Ai, Polete, tô com muita saudade, amigo. Você também tá convidado pra participar aqui do podcast qualquer dia, tá? O Polete também já passou altos perrengues com a gente aí, ó. Altos perrengues. Eu lembro desse tiozão que ele casou na balada. O tiozão pagando todas as bebidas pra ele, gente. Todos os drinks. E o tiozão gostava de pagar. Porque ele não quis, né, a primeira, assim. Não, obrigado. Ele, não, quero pagar. Ele, não, obrigado. Ele, não, quero pagar. Ele falou, ah, então tá bom. Aí ele pediu mais caro e o cara trouxe. E ele pediu pra todo mundo. Ele pediu pra mim, pro Felipe. O cara pagou pra todos nós. Meu Deus! E a gente tem esse petiche, né, de pagar uma conta. Pega as contas aqui de casa também. Eu amo, eu amo. Pra mim vem os padres pobres. Olha, né. Olha, já desdenhou. Desdenhou do padre. Desdenhou, mas beijou, né. É. Vai ficar com o dinheiro da cestinha da igreja. Já tem, seu amigo. Um dia você vai pra igreja, você dá de cara com o boy. Com… Gente. Imagina… Aí o Euler vai tomar eucaristia e o padre olha pra ele assim, né. Ai, gente. Gente, muito obrigado por terem aceitado participar, meus amigos queridos. Obrigada a vocês por ter chamado. Também. Vamos vocês também. Tô com muita saudade de vocês. Assim que passar tudo isso, a gente se encontra. Vamos ver a hora da gente poder se ver. Tá bom. Fazer tudo. Ir pra balada. Sim, sim. Ai, porque quando a gente junta, o rolê é certo, entendeu? A gente se diverte fofores, várias lembranças… Independente de onde seja, né. Maravilhoso. Pois é, gente. Um beijo, gente. E contem também histórias. Ó, o Challenge de Talbaté desse… Sim, esqueci. É vocês mandarem histórias, porque a gente pode fazer um episódio lendo as histórias de vocês. Isso. Seria muito bafo. Hashtag Challenge de Talbaté. Mas na verdade, eles precisam postar alguma coisa. Então, se você tiver alguma fotinha, alguma lembrança desse rolê… Inclusive, a gente tem um… Inclusive, a gente foi pra uma balada uma vez e saímos com um chaveiro com uma foto nossa na balada. Você acredita, gente? Ai, as histórias não acabam, né? Eu vou postar… Vai estar essa foto junto. Poste. Tem uma lembrancinha, gente? Posta junto com o Challenge. Isso. Hashtag Challenge de Talbaté. Posta no seu Twitter ou Instagram uma foto aí de uma balada sua com uma legenda aí contando algo cabuloso que aconteceu com você. Acasou. Nossa. É isso. Nervosa. Não, tô de boa. Você tá brigando? Ai, para! O metrô não abriu ainda? Você tá nervosa? Tô nervosa, tô com frio. O metrô não abriu ainda. Tô com frio. Vamos pegar um dogão, então, aqui. Vamos pegar um dogão. Encontro vocês no dogão, gente. Beijo! Beijo! O Willer tá indo despedir. Sabe quando alguém vai despedir de alguém que tá ficando na balada? Isso! Aí a gente fica esperando a pessoa terminar de beijar, né? Aí a Luísa é aquela que chega atrás encoxando, sabe? É isso! Exatamente! É bem isso mesmo! Paria, vamos embora. Ficar cutucando a orelha da pessoa, beijando assim, sabe? Vamos, Elner. Vamos, vamos. Tem que ir embora. Tchau, gente. Até a semana que vem. Beijo! Tchau! Tchau!